e deixou pra ele grandes fazendas que agora estão altamente endividadas. Tornou-se frequentador de cassinos, aliás, um frequentador assíduo. Vamos fazer com que isso saia numa revista daqui. E com sua ajuda, talvez possamos fazer o Wolf e o Brooker pensarem que Graff tem outros motivos pra querer aquele ouro. Criar desconfiança? Uhum. E tem mais uma coisinha. Graff é famoso por seu temperamento violento e por portar armas. Sim, isto eu já percebi. Ele não gostou quando me neguei a fornecer os meus números. Tenho a impressão de que ele se enfurecerá ainda mais se os meus disseram amanhã. Então terá que tomar precauções, é claro. Precisamos saber os números agora. Dê-nos tempo até as 10h30 dessa noite, então, com uma desculpa qualquer, sai e vá à suíte de Casey. Se tudo correr bem, saberemos o número. Certo. Até lá, então. Casey? Acaba de entrar para a nobreza. C Grossmanbras. E aí E aí E aí Obrigado.